A CIDADE NO BRASIL 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 Do tanto que a banda já ensaia, já não é tão trabalhoso, porque a gente já conhece as músicas muito bem. A experiência está sendo tranquila e é até prazeroso. A sequência é massiva de ensaio, 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 acaba no dia que a gente já programando, a gente já toca bem mais natural. Ansioso pelo resultado final. Eu venho usando a guitarra, modelo telecaster, mas o meu set é o mesmo, usando um boost. Isso é dois pedais com o mesmo, um pedal de distorção e um belê japa, tudo da bola. Coisa de menos é mais, aquela coisa bem simples, bem mais da minha vibe. Música antiga que o pessoal não usava tanto, equipamento assim. Música Influência ultimamente, assim, a minha influência maior, assim, sempre de guitarra, foi o Rich Blackman, né? De punk, do Wayne e tal. Mas ultimamente, assim, eu tenho me inspirado muito em Alex Lifeson, do Rush, do Shanker, do UFO. Os irmãos Shanker, na verdade, né? O do Shanker também tem umas coisas assim, né? Essas coisas assim, mais... Igualmente, também eu tiro algumas coisas. Tem umas coisas de Suflis também que eu encaixo. É uma misturada, aí as minhas influências se baseiam nesses caras. E tô ansioso. Quero ver como vai ficar isso aí. Música Não, senhor. Não, continua. Continua, porque vai ser fade out ela, viu? Então tu continua até... Morrer. Até cortar o dedo. Não é. Exactly. Sim. Avaliante. O que é isso?